No dia 30 de janeiro começaram efetivamente os preparativos para a obra na rua lateral da Unisul, Padre Dionísio da Cunha. A via liga a Avenida José Acácio Moreira à BR-101 pelos fundos da Universidade. A obra faz parte do pacote de revitalização dos acessos de Tubarão e só nessa rua serão aplicados 4 milhões e 600 mil reais. Além da pavimentação, também serão realizados a macro-drenagem e a drenagem pluvial, novas calçadas com acessibilidade, ciclovia, faixa adicional para estacionamento e nova sinalização. A primeira etapa já iniciou neste mês, que é a remoção da cerca da Universidade, que doou ao município 2 metros de largura de toda a extensão do terreno. O início das aulas no Deon e na Unisul está previsto para o dia 16 de fevereiro e é importante que os pais e alunos fiquem atentos com as obras, pois há desvio na via.